E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Pietra Mesquita, aqui do Sportbuzz. E hoje é dia de falar do assunto do momento, né? Champions League. A fase de grupos da edição 2021-2022 começou ontem, terça-feira, dia 14, e já promete aí ser uma das maiores temporadas de todos os tempos. E, claro, entre todos os times que vão entrar em campo, existem alguns que são os favoritos dos torcedores, né? E é exatamente disso que eu vou falar com vocês hoje. Chegou a hora de ficar por dentro do elenco de cada time, do que podemos esperar de cada um dos jogadores e muito mais. Preparados? Então só vem comigo. Bora! Bom, o momento que nós tanto esperamos finalmente chegou, né, gente? Nessa terça-feira, dia 14, a fase de grupos da Champions League 2021-2022 começou. E, sem dúvidas, a competição tem tudo para ser uma das mais disputadas de todos os tempos, justamente pelos reforços de peso que chegaram aí na recente janela aos clubes participantes. Bom, com o PSG tendo aí o trio Neymar, Messi e Mbappé, além de Di Maria e Donnarumma, por exemplo, os jogos da equipe francesa são um dos mais esperados aí pelo público, que não vê a hora de poder assistir essa parceria histórica. Pelo outro lado, o Manchester United contratou recentemente Cristiano Ronaldo, né, que voltou aí ao clube, que o revelou. E ainda o Chelsea, atual campeão, chega com tudo para defender seu título. Bom, já dá para ter uma boa ideia, né, de como vai ser essa Champions League. E como em toda edição sempre surgem os favoritos ao título, então eu vim te mostrar quais são os times propensos a levantar a taça, beleza? Vamos começar, claro, pelo atual campeão, que é o Chelsea, que tem um lugar reservado na primeira fila dos favoritos. Com um elenco bastante organizado, o Chelsea teve aí um comportamento tático bem equilibrado durante a disputa da competição em 2021. Pela fase de grupos, a equipe ganhou cinco jogos e empatou um. Bom, com nomes como Kampé, Mendy e Ravertz, a ideia dos Blues é fazer história novamente e conquistar o bicampeonato da competição mais disputada do mundo. Bom, para isso, chegou a ir ao mercado da bola e contratou o Lukaku para o time, né, que em sua estreia já brilhou com a camisa azul. E em segundo lugar, temos aí Master City, sendo um dos finalistas da edição passada. A ideia é que o City vá com tudo dessa vez para não deixar o título escapar novamente, viu, gente? Em 2021, a equipe foi uma das poucas que não perdeu a fase de grupos e conseguiu se classificar em primeiro com 16 pontos e 5 vitórias. Do elenco da temporada passada, apenas Agüero não continua mais vestindo a camisa inglesa, o que não é um grande problema, né, gente? Já que com nomes como Bruyne, Bernardo Silva, Riard Marês, Gabriel Jesus e Ryan Sterling, quase levou aí o troféu. Agora vamos falar do PSG, esse, né, que sem dúvidas entra como um dos favoritos da edição. Chegando até mesmo à semifinal em 2021, o objetivo do PSG, como em todos os anos, é levantar o troféu inédito e para isso o presidente está investindo pesado nas contratações, viu, gente? Montando um time de dar inveja e também medo em qualquer um. Bom, com o Neymar jogando nos conformes, Mbappé sempre fazendo a diferença aí e agora, com o novo integrante da equipe, Lionel Messi, os franceses têm grandes chances de fazer história. Além do trio, Di Maria, Icardi e Verratti são outros nomes que certamente são importantes, né? E também é bom a gente ficar de olho junto com mais um grande reforço que chegou na última janela, que foi o Sérgio Ramos. Bom, e agora vamos falar do Bayern de Munique, né? O seis vezes campeão da Champions League também chega bem, viu, gente? Apesar de ter sido eliminado pelo PSG nas quartas de final da temporada passada, a equipe alemã é sempre um nome para ficar aí de olho, já que guarda muitas surpresas. Bom, então, estando sob o comando do técnico Juliano Aldiezmann, tudo indica que o time alemão chega para essa temporada de 2021-2022 com um novo estilo de jogo, viu? Bom, além disso, mesmo depois aí das especulações, Lewandowski, Sané e Coman continuam no elenco, viu? Bom, e agora vamos falar sobre Real Madrid. Chegando até as semifinais da última edição, com duas vitórias, dois empates e uma derrota, o Real Madrid é um forte candidato ao título dessa vez, viu, gente? Apesar de ter sido eliminado para o Chelsea na última oportunidade, o elenco de Benzema e Marcelo ainda chega forte, viu? Bom, sem falar que o recordista de títulos da Champions com 13 tempos, certamente, sempre estará aí entre os favoritos, não é mesmo? E agora, Liverpool está na nossa lista, porque os Reds chegam aí com tudo em 2021 e 2022, viu? Conquistando o título seis vezes, a equipe comandada por Hugen Klopp não pode ser deixada de lado, viu? Na última oportunidade, foi eliminada pelo Real Madrid por 3x1, mas ainda assusta com toda certeza. Com a permanência do goleiro Alisson e dos atacantes Firmino e Salah, é sempre esperado uma novidade da equipe inglesa, viu? E vamos falar também de Barcelona, porque hoje, sem seu jogador principal, né, e depois de não ter tido uma boa participação na temporada passada, não tem como deixar a equipe catalã de fora dos favoritos. Comandado pelo holandês Ronald Koeman, o Barcelona conta com Dembélé, Sérgio Agüero e Griezmann no elenco. E é importante também ficar de olho, gente, no que nos aguarda, né? Bom, gente, é isso. Já fizeram as suas apostas aí pra essa edição? Que time vocês acham que vai ser o grande campeão? Pra quem vocês estão torcendo? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber também de vocês, beleza? E, é claro, aquele pedido que eu sempre faço. Curte esse vídeo, se inscreva no canal, e também ative as notificações pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte, beleza? Um beijo, a gente se vê em breve e tchau, tchau! E aí